Nós vamos ter uma reunião da bancada e acredito que as sinalizações que a própria presidenta Dilma deu na semana passada primeiro de dizer que aceitava fazer uma discussão sobre o abono salarial, inclusive o ponto de um veto à medida que fosse aprovada aqui e também a questão da tributação do lucro sobre os bancos foi um aceno importante para sensibilizar o PT, os movimentos não vejo por que continuar resistindo e também o relatório que os relatores apresentaram são relatórios frutos de uma interlocução grande do parlamento com o governo, das bancadas de apoio da base, principalmente do PT com o governo as medidas foram modificadas aqui, tivemos avanços importantes, então eu não vejo essas medidas como retirada de direito dos trabalhadores Obrigado!